Salve galerinha que assistiu o nosso canal! Vocês estão firmezinha? Gente, seguinte, hoje eu e a Thay, nós estamos aqui com 250 reais. Por quê? Hoje nós vamos testar a honestidade do pessoal que tá nessa casa, Thay. Vamos ver se eles são confiáveis, eu acredito que sim. Vamos ver se eu posso confiar nas pessoas que estão aqui dentro da nossa casa, né? Nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos deixar esse dinheiro caído em algum lugar, em alguma parte dessa casa. Quem encontrar, eu quero ver se vai devolver pra mim ou pra Thay, ou se vai embolsar, colocar dentro do bolso. E eu não sei o que vai ser, porque se alguém embolsar, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito chateado. Então, ó, é um teste de honestidade. Se você quiser mais vídeos como esse aqui nesse canal, a gente pode fazer com outras coisas. Deixa seu like. Quantos likes você quer, Thay? Eu quero 50 mil likes. Deixa 50 mil likes, que a gente vai trazer mais vídeos como esse. E comenta também grana. G-R-A-N-A, grana. Isso aí, a gente lá no Instagram também tem muita coisa legal. Enfim, dois vídeos por dia. Duas e sete horas da noite. Duas e sete horas da noite, fechou? Bom, a gente vai usar, então, a câmera pequena. Pra, né, na hora que eles descer lá embaixo, a gente flagrar o exato momento que eles mexeram nesse dinheiro. Eu vou deixar num lugar, tipo, que parece que caiu do meu bolso, caiu da minha carteira. Pra uma pessoa eu vou deixar em cima da carteira, assim. Tipo, vamos ver se vai ter a audácia de pegar. Só que eu acho que também vai ficar muito na cara. É, eu acho que tinha que, sei lá, esconder, tipo, perto de alguma coisa de cada um. Porque são o Cauê, o Henrique e a Gabriela, né? E aí eu acho que tinha que guardar perto do pertenço de algum deles, assim. Da bolsa, alguma coisa assim? É, acho que sim. Tá, enfim. Vamos fazer isso, então. A gente vai planejando. A gente vai usar a câmera pequena pra isso. Então, para, tio, que temos muito trabalho pra fazer. Espero que vocês gostem. Galera, é o seguinte. Eles estão tirando foto lá pra fora, não sei. Enfim. Opa, tem até 50% da Gabi ali dentro. Essa aqui é a bolsa da Gabi, tá? Eu vou deixar pra Gabi, aqui, ó. 100 reais. 100 reais aqui, ó. Assim, desse jeito, tipo, parece que perdeu, ó. Na hora que ela vem mexer na bolsa dela, ela vai encontrar o dinheiro. Vamos ver se ela vai guardar direto na bolsa dela. Ou se ela vai achar estranho, né? Enfim. Você acha que tá bom aqui? Eu acho que tá muito na cara. Eu tinha que pôr, sei lá, embaixo da bolsa. Pra na hora que ela mexer, tá aí debaixo. Porque assim, tá muito visível. Tipo, colocar assim, ó. Põe assim. Põe assim. Aí é a hora que ela pega... Aí é a hora que ela for mexer na bolsa dela, ela vai tirar a bolsa dali e vai achar o dinheiro. Ou da forma que você deixou também, tanto faz. Perfeito, ó. Deixa assim. Agora eu vou posicionar, ó a outra câmera. Vou posicionar essa câmera aí. Vou deixar ela bem, tipo, esfarçadinha. E já, já a gente volta. É, tá bom. O que for, Joaquim? Galera, tava conectado aqui, mas desconectou. Mas provavelmente ela viu, tá? Então a gente vai lá. Vamos ver. Não é meu não, não tem dinheiro. Tem certeza que esse dinheiro não é seu, Tena? Não, não é meu porque eu não tenho dinheiro. Eu só uso cartão e o dinheiro é teu. Não é meu também não. É teu. Não é meu não. É teu, Gabi. Era só um teste de honestidade. E você passou. Um sucesso. Que bom que você chegou primeiro. Porque você tem uma missão. Os meninos vão demorar pelo jeito lá fora. Porque eles demoram pra sair fora. A gente vai fazer a mesma coisa com eles. Então manda um de cada vez vir aqui e fala assim, ó. É, pega uma coisa lá pra mim. Tipo, uma coisa que o Caio tem. Tipo, óculos do Henrico. Porque daí eu vou colocar o dinheiro junto com o óculos dele, entendeu? Aí depois o Cauê você inventa alguma coisa pra pegar na bolsa, não sei. Tá. Só pra eles virem aqui pra eles fazerem o mesmo teste. E parabéns, você passou o nosso teste. Muitos parabéns. Parabéns. Obrigada. Você devolveu assim no ato. Gostei disso, parabéns. Agora você vai lá, então volta lá. Você ia lá de qualquer jeito? Não, eu já tinha tirado foto, mas eu volto. Então, mostra lá então. E fala, ó. Manda o Henrico vim primeiro. O Caio eu vou deixar por outro. Vai, Thaís, esconde isso aqui agora. Vamos deixar tudo pro Henrico. Vou testar isso. Deixa aqui, ó. Partindo o óculos dele, que é. Esse aqui é o clínico. Assim? Não, né? Deixar aqui, assim. Os óculos eles vão deixar aqui, ó. Aí a hora que ele bater o olho aqui no óculos, ele vai ver caído ali. O que você acha? Eu acho que dá certo. Dá certo? Aham. Tá, fechou. Deixa a câmera pequena gravando, tipo assim. Assim, eu acho aqui. Ele chegou. A hora que você passou ali, você viu se ele já tinha trago? Ele já acabou de entrar? Eu não consegui ligar na câmera. Não? Não, tem que esperar agora. A gente tá esperando aqui agora, gente. Vamos ficar aqui atrás, viu? Tá fechando a porta aqui. Dá uma passada lá nesse ali, até amanhã. Deixa eu dar um sinalzinho pra mim. Deixa eu dar. Vou pegar o óculos pra tirar foto. O sol. Então, eu tenho dois. E esse, e esse. Ué, eu vou pegar os dois. Experimenta com os dois pra tirar foto. Será? Não, eu vou pegar o lugar não, eu vou lá. Tá? É, pode ir lá, eu vou lá. Amarrar o terço aqui. Então... Eu vou pegar o lugar não, tá aqui não? Não sei, eu tava assim. Vamos tirar foto. Vamos embora, velho. Vamos embora. Vai, por quê? Vamos embora. Tô passando mal. E aí? Pô, tô passando meio mal, preciso ir embora, velho. Hã? Preciso ir embora, passando mal. Por quê? Ah, sei lá, deu uma mão estar aqui agora. Mas tá bem até agora. Nossa. Por que é que tá passando mal, velho? Sei lá, deu uma mão estar aqui em mim. Como assim, mão estar? Sei lá, velho. Deve ser por causa do tempo. Eu acho que é o tempo, velho. Você vai embora? Vou embora. Ah, mano, por acaso vocês não viram algum dinheiro caído no chão, não? Eu perdi, acho que duzentos e pouco. Vi não, velho. Não, não vi. Eu nem cheguei a entrar agora. Tem que ir embora, você era meu. Você vai vazar, mano? Eu vou, tá passando mal, velho. Você tá... Ah, eu preciso ir embora, velho. Você tava tirando foto até agora. Alguém leva lá na portaria. Leva lá na portaria, não. Ah, não vai embora, mano. Você não tá passando mal. Falou? Falou, mano. Eu não entendo. Nem posso ir embora, mas... Por quê? Você tá com a mão gelada. Não, tá passando mal mesmo. Você tá de sacanagem, velho. Tu pegou o dinheiro ali, velho. Dinheiro? Tá louco. Você pegou, velho. Eu tô passando mal aqui. Você cola aí, velho. Para de ser louco. Para de ser topo, mano. Para de ser louco. Você... Bota aqui, Henrique. Você fez esse informe para eu ficar bravo? Você viu se ele pegou? Ele pegou? Não, é a hora que eu tava ali na porta e ele ficou enrolando. Meia hora pra sair. Ele sentamizou? Olha o câmera lá, olha lá. Mano, eu fiquei frio, velho. Você é um filho da mãe, velho. Eu já ia te dar uma hora a bordo batando. Eu ia te dar um porradão, mano. Olha o dinheiro aqui. Filho da mãe, velho. Que cara absurdo, velho. Que cara absurdo, mano. Pô, velho. Eu vi que... Eu vi que ele tá me enrolando muito aqui. Calma, eu vi assim um monte de dinheiro aqui. Daí eu falei, meu... Estranho. Estranho. Daí eu comecei a olhar ali, olhar ali, olhar ali. Você falou antes na câmera? Aí eu achei. Ah, eu tentei mostrar que eu vi. Olhei pra câmera, né, velho? Filho da mãe, velho. Que susto, mano. Ele ficou, ah, tô amarrando o tênis. Cadê meu celular? Cadê não sei o que? Ai, do nada. Você ia dar um porradão nele, Tana? Eu ia dar uma bicuda nele. Mano, que susto. Eu fiquei nervoso só de brincar, velho. A mão chegou a ficar gelada. Tá, beleza, mano. Só de brincar, velho. Que dinheiro aqui, cara. Eu ia estar lá fora esperando você pra tirar sua foto até agora, velho. Mano do céu. Do nada, cara. Agora é o seguinte. Seis, dois, vamos fazer com o Cauê. Mano, você quase me matou o coração. Ó, vamos fazer com o Cauê agora, beleza? O que será que tem na bolsa do Cauê, hein, velho? Pergunta pro cara se ele tem dinheiro. Você tira uma foto com o dinheiro. Isso, isso. Se ele tem dinheiro. Aí fala pra ele vir buscar. É a mesma coisa que você fez com o Henrique, tá bom? Então vai, 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 vai. Vou esconder tudo. Volta com o óculos, pelo menos pra ele pensar que você vai buscar o óculos. Vai, vai, filha da mãe, velho. Eu não consigo ser, eu não consigo ser desonesto. Eu fiquei tremendo, de verdade. Fiquei nervoso, cara. Eu já fui direto botando na mesa, nego. Eu até com a mão gelada, coitado. Tá, e agora dentro do Cauê. O que é que eu vou fazer com o Cauê? Tem que colocar na bolsa dele. Tá. Não, não, dentro não. Deixa a bolsinha aqui, agora a gente fez tudo ali, cara. Fui fora. Isso. Será que dá pra ver aí? E se ele for pegar dinheiro pro Henrique, pro Henrique tirar foto, ele vai ter que gravou. Então, fechou, gente. A gente deixou aqui paradinho pro Cauê. Agora eu vou posicionar na câmera e vamos esperar ele chegar. Tirar a foto sem perdão. E aí, cara. E aí, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? Você acha que foi alguma boa, Cauê? Ué? Mano... Tem dinheiro embaixo da minha bolsa. Mano, foi a sua mãe que deu pra você? Eu vou ganhar de presente de namorado, cara? E aí? Ela não falou que você ia comprar o moletom lá, cara? Não, mas o meu tá aqui na minha carteira, ué. Certeza? Tô falando? Esse aqui é o meu. Que tá na minha carteira, pô. Tá acabando, filhante. E aí, gente? E aí, Gabs? Nada, apareceu o dinheiro aqui embaixo da minha bolsa. Que dinheiro? Não sei. Ah, não sei. Tá na minha carteira. Eu não tenho tudo isso também, não. Alguém me deu de presente de dia dos namorados? Tô sabendo? Amém que eu preciso te dar dinheiro à sua mãe. Você vai devolver esse dinheiro pra ficar pra você? Eu vou devolver. Se bem que eu queria, hein, Gabi? Um moletom. Um moletom. Esse aqui deve comprar o quê? Um moletom. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Os caras paralisam. Aqui, bebê. Ah, acertou. Tendo do telefone aqui, ó. Mano, obrigado. Todo mundo, ó, Tana. Sempre me senta. Todo mundo devolveu. Todo mundo, cara. Calma, calma pra todo mundo. Todo mundo. Só o Henrique, filho da Nuki, que você não sabe o jeito. Ele fez, velho. Ele só queria tirar foto com o dinheiro. Falei, mano, você tá louco? Você não sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele chegou aqui, ele viu a câmera. Que falou que ia embora. O Henrique, viu? Ele pegou o dinheiro e falou que ia embora. Aham. Tá matando mal. Você acredita? Ah, eu cheguei aqui mal. E a cara eu tava conversando. Mano, eu fiquei de carroca. Não, eu fiquei de carroca. Pô, aí vim pegar o meu óculos aqui, né? Daí eu olhei um monte de dinheiro ali. Aí eu falei, pô, a câmera deve estar em algum lugar, né? Esse tanto de dinheiro no chão. Aí eu comecei a procurar e achei a câmera. Aí eu fiz assim, né? Cheguei. Aí eu falei pra Gabi que eu ia amarro o tênis, né? Aí eu falei, ô, Davi, pera aí. Vai na frente. Nossa. Coloquei no bolso. Aí, daqui a pouco, o Gabriel chega e eu tô passando mal. Ele fica embora. Eu falei, mano, eu comecei a ficar nisso. Ah, eu quero ver isso aí, mano. Mano, eu quero ver. Mas enfim, tá? Finaliza aqui pra gente ter esse vídeo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo devolveu o dinheiro como a gente tinha imaginado, né? Se gostou, já sabe, né? Deixa o like e até amanhã. Tchau.